É isso de ficarmos, Jesus voltar e nós ficarmos, aleluia. Acho que o tema foi muito bem escolhido, porque realmente é a hora de nós pararmos um pouco e meditarmos, para que Jesus não venha nos pegar, como foi dito, louvado agora há pouco, com aquelas cinco virgens preocupadas. E isso pode acontecer a qualquer momento. Nós não sabemos quando Jesus virá, a qualquer momento ele virá, e que nós não sejamos a cada cinco virgens loucas. Amém? Nós estamos buscando as presenças do Espírito Santo em oração, em gerium, em comunhão. Aleluia! Nós sabemos e estamos vendo que nós estamos nos últimos tempos, através dos maremotos, dos terremotos, tantas coisas que estão acontecendo. E principalmente aqui, aos nossos olhos, estamos vendo agora esse terrível acontecimento no Congresso Nacional, onde querem fazer valer a união de homossexuais e também legalizar o aborto. A ponto da igreja ter que se meter em política, coisa que nunca fez antigamente. Jamais nós vimos a igreja ter que se meter em política, principalmente aqui no Brasil. E agora, não só a igreja católica, como também os evangélicos tiveram que se manifestar. E como nós falamos agora, a culpa do marido, que daram a cara a sapas. Porque no momento em que nós levantamos e tomamos uma atitude, nós estamos propendo a retaliação. Nós podemos nos preparar que a retaliação virá. Porque nós não vamos numa posição. Nós não podemos aceitar essa barbaridade de ter nesse nosso país a legalização do aborto e do homossexualismo. A união civil, eles querem. A união civil. Tudo que é abominável, pereja a presença do Senhor, abominável ao homossexualismo, como nós sabemos. E nós não podemos, então, ficar despreocupados. O momento é muito sério, é muito grave. E nós temos que cada vez mais buscar a presença do nosso Senhor, Jesus, porque nós precisamos estar preparados. Nós não sabemos, como ele disse agora, nós não sabemos. Nenhum de nós sabe. Nem diz no Jesus. Ele sai já em pé, aguardando, mas ele não sabe. A ordem do Pai vai vir nos buscar. E nós não podemos perder a nossa preciosa salvação. O que pode acontecer se nós estivermos distraídos? Nós somos humanos e nós estamos sempre propensos a nos distrair. Mas a palavra diz que nós não devemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Porque o caminho é estreito. E nós sabemos muito bem o que significa isso. Nós devemos ter altos padrões morais. Nós devemos, ao contrário, nós devemos ter nem a mulher virtuosa, que está descrita em Salmos, no capítulo 31. Nós precisamos ter as virtudes do Espírito Santo. Aleluia! E para isso, basta apenas uma atitude nossa. Não é de muito falar. Basta apenas uma atitude nossa. Como foi falado na pregação maravilhosa de ontem à noite, quem estava aqui viu, nós precisamos conhecer a Deus. Eu tenho, na minha mente, que quem conhece a Deus não se desvia. E depois de conhecer o amor de Deus, é impossível alguém que queria ter passado o Senhor. E nós que conhecemos a Deus, nós devemos, cada vez mais, prezar a preciosa salvação. Não nos entregando às coisas futas desse mundo. Não sentando na roda dos escanecedores, porque nós somos um povo santo, nós somos um povo separado. Nós somos diferentes. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Aleluia! E eu convoco e eu conclamo também à igreja, nessa noite, a serpência terá não ficar desapercebida. Porque a qualquer momento o Senhor pode voltar. A qualquer momento um de nós pode ser chamado. Não necessariamente que o Senhor volte, ele é de todos os que estamos separados. Mas nós podemos perder a nossa vida a qualquer momento. Nós devemos sempre estar preparados. Não tendo rancor, não tendo mágoa, não tendo raiz de amargura. Nós somos irmãos, não interessa a placa das ideias. Nós somos comprados e salvos com o santo de Jesus. E isso é muito importante. Nós não podemos perder a nossa preciosa salvação. Amém? Amém! Eu quero também parabenizar as irmãs por esse primeiro encontro das Mulheres em Ação. Que realmente está sendo maravilhoso. Eu estou muito feliz em estar aqui com as irmãs. Eu estou vendo, estou sentindo a glória de Deus nesse lugar. E com certeza Deus amará muito o nosso coração ainda essa noite. E eu convido os irmãos a se colocarem em pé para nós fazermos em oração. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Poderoso e deseado, Pai. Nós estamos aqui, Senhor amado, na Tua casa nesta noite, Senhor. Para buscar de Ti, ó Deus. Para aprender mais contigo, Senhor. E eu peço, Senhor amado, para vir a falar fortemente do nosso coração, Senhor. Para que nós possamos ficar assentados, Senhor, a não perder a nossa salvação, Senhor, de jeito nenhum, Pai. Ó Deus, que nós possamos, Senhor amado, a cada dia, Senhor amado, fazer a Tua obra. Para que nós possamos ficar assentados, Senhor amado, encha-nos do Espírito Santo nesta noite, Senhor. Fala os nossos corações, Senhor. E cada um venha saindo daqui, Senhor amado, cheio do Espírito Santo, Pai. Eu te peço nesta noite e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Amém. Amém.